Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal uma receita de sobremesa bem impressionante mas eu falo que ela é impressionante, não se preocupe que não fica nada difícil, viu? Ela, por contrário, ela é muito, é fácil metade do processo dessa sobremesa é feito no liquidificador então sim, aquela receita que a gente gosta mesmo pela facilidade e como eu falei pra vocês, esse sabor ele impressiona porque foge daquelas receitas tradicionais então vamos deixar de conversa a partir de ensinar a sobremesa de hoje Combinado? Bora lá! Vou dar início aqui preparando então um doce e esse doce super combina com a base do creme que nós vamos preparar já já que ele é de liquidificador, ele fica um creme muito suave que casa 100% com esse doce e pessoal, olha só a lindeza que eu tenho aqui eu tenho 800 gramas de caju que eu já cortei, que foi o que eu fiz retirei a partezinha do topo, né? Da castanha e a partezinha do fundinho pessoal, esse caju, ele tá tão maduro, tá com aquele aroma assim delicioso e já pensa só o quão diferente e impressionante é a sobremesa de hoje porque ela foge do tradicional, a pessoa que gosta de caju vai ficar assim feliz demais é uma receita bem diferenciada e mega saborosa Bora lá pras dicas? Vem comigo! Aqui dentro da panela eu vou estar colocando o caju, né? Que eu já piquei, lavei e tudo mais Se quiser pode estar fazendo com o caju ele inteiro também, certo? Aqui eu cortei o caju em quatro pedaços dividi ao meio e depois ao meio cada bandinha Eu não gosto de fazer o doce de caju colocando água e açúcar eu gosto de fazer só com o caju e o açúcar Então para extrair o suco nós vamos dar uma apertada nesse caju Você pode fazer isso daqui com a mão sem problema nenhum Ó, aqui já fiz isso, olha a quantidade de líquido Deixa eu pegar aqui uma colher, ó, pra vocês verem, ó Ó, tá vendo? Suco de caju Nós só demos uma macerada aqui que você pode espremer na mão sem problema nenhum Aí aqui pra essa quantidade de caju eu entro com uma xícara de chá e meia de açúcar Não se preocupa que a receita não fique enjoativa, tá certo? O creme super combina aqui e você não precisa usar toda a calda que fica no doce Aqui eu coloco em fogo médio Vou logo dar uma misturadinha aqui No açúcar com o caju E assim, demora um pouco, mas vale muito a pena essa parte do caju Se você quiser comprar o caju a compota já feita, não tem problema nenhum Aqui nós não precisamos estar mexendo, mexendo Só envolver o açúcar no suco aqui do caju que extraímos amassando Vou colocar a tampa semi-aberta assim E vou deixar cozinhando, é aproximadamente 30 minutos Fica de olho ou eu volto e mostro pra vocês o ponto certinho, tá bom? A parte do creme nós só vamos preparar quando o caju já estiver mais escurinho, cozido e tudo mais Então vamos aguardar esse primeiro processo Olha só, pessoal, olha como fica a cor, né? Fica escurinho, ó E ele tá aqui bem pedaçudinho, tá vendo? Se você quiser, você pode colocar inteiro, pode fazer sem a casca Pode ficar à vontade de dar, né? Aquele tchan pra ficar mais na tua cara Aqui, então, o doce ficou pronto Eu tô com água na boca Vou desligar o fogo e aguardar ele ficar em temperatura ambiente, né? Pra gente não usar ele quentão assim do jeito que tá Olha que maravilha os pedaços Nossa, muito bom Gente, vamos fazer agora a base do liquidificador, né? Do creme mais suave E eu tô aqui, ó Meu povo, vocês façam mais Que vocês vão querer comer O gado está aqui Hum Eu amo Bora lá, né? Aqui no copo do liquidificador, eu coloco dois cremes de leite Só pegar aqui uma colher Que é duas caixinhas, tá bom? Eu falo dois cremes de leite porque é duas caixinhas Essa quantidade de creme de leite é pra cortar o doce dessa nossa base Entro também com 300 gramas de cream cheese Que vai dar sabor e vai cortar também o doce dessa nossa base Vai ficar bem suave Adiciono 250 ml de leite E agora vem o leite condensado Uma caixinha Não se preocupa que não fica doce Tem a quantidade muito boa de creme de leite Pra reduzir o doce do leite condensado Cream cheese Reduz o doce do leite condensado O leite em si também Então não se preocupa que fica uma base Bem equilibrada, saborosa E combina muito bem com frutas caramelizadas Com compotas, com doces, entendeu? Então se você quiser fazer essa de caju faz Com banana, com abacaxi Pode ficar à vontade Porque ela é bem básica e combina com tudo Fica muito gostoso mesmo Agora eu vou tampar aqui e bater bem rapidinho Uns 30 segundinhos e eu volto e a gente adiciona a gelatina Bora lá Aqui então, já bati Deixa eu só mostrar pra vocês como que fica Cada passo Fica um liquidozinho sutilmente mais firme Do que, por exemplo, a água Entendeu? Fica mais viscoso um pouco Pra estruturar aqui essa nossa base, esse creme Entra a gelatina incolor Eu gosto de colocar já batendo, tá? Então vou tampar Retiro essa partezinha aqui do meio Velocidade baixa Aí eu entro com um envelope de gelatina incolor São 12 gramas, tá certo? Aqui é coisa rápida, ó Agora eu vou tampar E desligar Aqui já bateu Lembrando novamente aqui pra vocês Um envelope de 12 gramas de gelatina incolor hidratada conforme as instruções da embalagem 12 gramas é um pacotinho assim, ó Tá vendo? Vem dois, um do ladinho do outro Aí você utiliza só um, que equivale a 12 gramas Agora eu vou pegar aqui essa base Deixar repousando uns 3 minutinhos aqui de lado Porque fica uma espuminhazinha porque batemos laticinhos, né? Aí fica uma espuminha bem sutil aqui É só aguardar essa espuminha baixar, reduzir Ou então você pode pegar a colher e tirar Deixa eu te mostrar o que é a espuminha, ó Tá vendo a espuminha? Ó Nós não queremos que a sobremesa fique com essa espuminha Então a gente aguarda ou baixar Ou então a gente vem com a colherzinha e vai tirando Fica a critério de vocês, tá bom? Assim, ó Aqui, ó, nós vamos montar nesse refratário Como é que eu vou estar fazendo? Vou colocar, ó Meu Deus, isso aqui é uma delícia Gente, deixa eu logo dar uma dica aqui pra vocês Pega pelo menos umas 2 a 3 unidades E reserva do ladinho, ó Pra gente poder colocar depois em cima Porque aí fica tudo muito branquinho em cima Por conta do creme E aí fica interessante colocar uns 3 pedacinhos assim Voltando, né, ó Aí eu vou estar colocando Aqui Os cajus Depois eu vejo a questão da quantidade de calda Primeiro Vamos focar na fruta em si É muito gostoso Gente, se você quiser fazer só a compota de caju Só o doce de caju Igual eu te ensinei Pode fazer também Que fica sensacional pra servir Você coloca num potezinho de vidro Esterilizado Fica uma maravilha Mas essa sobremesa Ela é impressionante mesmo Muito diferente Muito saborosa Quem nunca comeu caju Vai amar Vai amar mesmo E dá pra você incrementar também com castanha Você pode finalizar com uma castanhazinha triturada Várias maneiras, né? Tô aqui colocando bem espalhadinho Porque eu quero que fique com bastante caju Aqui no fundinho do refratário Pra todo mundo que pegar uma colherada Pegar caju É isso Ó Vou reservar Esse pouquinho aqui que sobrou Tá vendo aqui? No cantinho Esse pouquinho aqui que sobrou Eu vou guardar Que aí eu vejo a questão da decoração Vou colocar aqui Com a caldinha também Deixa eu vir com um pouquinho de caldinha aqui também Que ela é muito saborosa, pessoal Muito saborosa mesmo E se você quiser fazer no estilo de pavê Pode fazer um creme de castanha Bem equilibrado E vai intercalando com o biscoito o creme E finaliza com o doce Fica muito bom Pronto Agora nós vamos colocar o batido do liquidificador aqui em cima E aqui não tem segredo, ó É colocar todo o creme aqui por cima Ó Que foi, hein? Vou guardar esse pouquinho aqui Porque eu vou colocar em um ramequizinho pequenininho Pra eu provar já já, gente Porque de verdade mesmo Amo caju Aí, ó O que foi que eu falei pra vocês? Guarda três pedacinhos, né? Porque a gente pode estar colocando aqui em cima no meio Pra dar uma quebra, né? Nesse contraste do branco Porque aqui em cima tá tudo branco Ou então você pode colocar umas castanhas trituradas também Que cai super bem Quando for decorar o Gabs, decide Mostra pra vocês direitinho Geladeira agora por no mínimo três horas Até isso daqui gelar bem e firmar Água na boca, meu povo Bora lá Retirei a sobremesa da geladeira, ó Tá vendo, ó Ficou já estruturada Aí eu venho com Castanha triturada Aqui, ó Um triturado bem irregular, tá vendo? Não é farofa Ela é tipo mais grosseira mesmo Assim, ó Assim já tá lindo demais, né? Mas aí o Gabs Separou os três cajuzinhos E vai colocar aí Peraí Ó Mais um E o outro aqui E aí, gente? Gostou? Vamos retirar um pedaço agora Dessa delícia Tô doido pra provar Bora Então é isso, pessoal Espero demais Se vocês tenham gostado da receita de hoje O Gab já tá aqui, ó Com a boa tigelinha dele Para provar Esse creme branco Ele é sensacional Chega me dar água na boca Gente, nossa Essa sobremesa Ela é simples demais E deixa você Impressionado Surpreso Eu poderia passar o dia com esse daqui, viu? Porque eu amo esse creminho branco Gente, vocês precisam fazer esse creme branco Ele é assim, perfeito nível Assim, acima É muito gostoso E a parte do caju Nem se fala O Gabs ama caju Então é isso Faça essa receita na casa de vocês Quando fizer Volte aqui e me conta a experiência Tenho certeza que será sucesso Se você for mudar a fruta Volte aqui E deixe nos comentários Qual foi a fruta que você fez Tá certo? Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau